As redes neurais artificiais foram desenvolvidas lá pelos anos de 1940 e 1950. Só que nessa época, a falta de tecnologia e poder computacional acabou limitando a utilidade desses algoritmos, o que fez com que o interesse por eles caísse bastante. Essa época é conhecida como o inverno da IA. Só que o tempo passou e chegamos no fatídico ano de 2012. Nesse ano, alguns pesquisadores usaram uma rede neural convolucional em um concurso de reconhecimento de imagens chamado ImageNet. E pra surpresa de todo mundo, a rede neural deles teve um desempenho muito melhor do que os algoritmos dos outros competidores, o que fez com que a atenção da galera voltasse novamente para as redes neurais. Só que é claro, esses algoritmos não são perfeitos. Na verdade, as redes neurais têm um baita de um problema. Seja muito bem-vindo ao Universo Programado. Eu sou o Vitor Dias e nesse vídeo nós vamos ver uma falha que os pesquisadores encontraram nas redes neurais e como eles usaram ela para manipular o comportamento das redes. E o mais impressionante de tudo, sem alterar nenhuma linha de código. E se você tem interesse em aprender a criar inteligências artificiais, a patrocinadora desse vídeo tem uma solução pra você. A Alura é simplesmente a maior plataforma de cursos online sobre tecnologia do Brasil. Ela tem mais de 1.400 cursos nas mais diversas áreas. Tem curso de Python, de desenvolvimento de jogos, eUnit, Unreal, Robótica, modelagem 3D, edição de vídeo, blockchain, pixel art. Tem de tudo, mano. Pra todos os gostos. As aulas estão em português e o melhor de tudo, a matrícula te dá acesso a todos os cursos. Sem exceção. Todos os cursos pra você fazer quantos quiser, na hora que você quiser. E tem mais. Os cursos estão organizados em formações. Ou seja, você não vai ficar perdido sem saber o que estudar. Se você quiser, você também pode usar o campo de busca da plataforma pra procurar exatamente o curso que você quer. É só digitar a palavra-chave. Por exemplo, IA, ou Redes Neurais, ou Cyber Segurança. Pra quem tá começando ou quer mudar de carreira, é fundamental ter todo o conteúdo reunido e estruturado em um só lugar e de uma forma didática. Por isso, aqui na descrição do vídeo tem um link especial pra quem é inscrito aqui no canal. Esse link te dá 15% de desconto na matrícula. Pra aproveitar essa oportunidade, é só você entrar em alura.tv barra universo programado ou então escanear esse QR Code que tá aqui na tela. É sempre bom já começar o ano aprendendo alguma coisa nova. Recado dado, vambora pro vídeo. Após o sucesso das redes neurais no concurso de 2012, as pesquisas ao redor desse tema voltaram com força total. E logo no ano seguinte já veio a primeira pedrada. Os pesquisadores descobriram que é possível enganar a rede neural e fazer ela errar a classificação das imagens apenas modificando levemente a imagem. Nesse primeiro exemplo, a rede neural recebeu a foto de uma banana e respondeu que é uma banana. Beleza, acertou. Mas aí eles foram lá e adicionaram esse rabisco esquisito aqui. Daí ela passou a responder que a imagem é de uma torradeira. Já nesse outro exemplo, em vez de adicionar um elemento estranho na imagem, eles adicionaram um ruído. Daí esse ruído fez a rede responder que o conteúdo da imagem é, na verdade, um vaso de flores. Adicionar ruído numa imagem significa que você vai modificar todos os pixels da imagem, deixando eles um pouco mais vermelhos, ou mais verdes, ou mais azuis. Esse ruído pode ser gerado usando uma função matemática ou de forma 100% aleatória. Só que tem um detalhe. Se esse rabisco ou esse ruído realmente fossem usados em um ataque contra a rede neural, a equipe de segurança conseguiria facilmente perceber que a imagem está alterada e tomaria alguma medida de segurança para conter o ataque. Daí os pesquisadores pensaram, E se a gente criar um ruído que seja invisível aos olhos humanos? Um ruído que faça o ataque passar despercebido. Será que funciona? E a resposta é claro que é sim. Os pesquisadores conseguiram encontrar ruídos que alteram a imagem o suficiente para mudar a resposta da rede, mas não o suficiente para que eles sejam visíveis. Ruídos bem sutis. Na coluna da esquerda tem a imagem original, na do meio tem apenas o ruído, e na direita tem a imagem com o ruído. Repara que a diferença entre elas é praticamente zero. Realmente não dá para perceber que as imagens foram modificadas. Porém, essa modificação foi forte o suficiente para que a rede neural classificasse as imagens como sendo uma ave, estruz e um camelo. Aí nesse momento você pensa, Beleza, isso é o mais longe que os caras conseguem chegar. Fazer o ruído ser invisível é apelão demais. Só que não. Não satisfeitos em tornar o ruído invisível, os pesquisadores foram lá e reduziram o tamanho dele para apenas 1 pixel. Sim, mano, um ruído composto por apenas 1 pixel. Em 2019, esse artigo foi publicado. One Pixel Attack. Nele, os pesquisadores mostraram que basta trocar a cor de um único pixel específico da imagem que a rede neural endóida completamente e passa a errar a classificação. Nesse ataque, o pixel não é invisível, mas dependendo da posição e da cor dele, até que dá para passar despercebido. Tipo nesse exemplo. Se não fosse o círculo vermelho, não daria para perceber que existe um pixel modificado ali. Até porque essa imagem está uma m****. Ela naturalmente já tem muito ruído. Só que o grande problema vem agora. Essas técnicas não são usadas para fazer a rede neural simplesmente errar, despretensiosamente, como se fosse um erro aleatório. Elas podem ser usadas para manipular o erro da rede do jeito que o atacante quiser. Olha o poder disso. Apenas mexendo nos valores da entrada, o atacante consegue escolher qual será o valor da saída. Ele pode encontrar o exato ruído que faz com que a rede neural dê o resultado que ele quer. E isso é uma baita de uma vulnerabilidade. Na cibersegurança, esse tipo de ataque é chamado de ataque de manipulação de entrada. No ataque de manipulação de entrada, o atacante tenta inserir valores maliciosos nos locais onde o sistema permite a entrada de informações. O objetivo desse ataque é tentar provocar um comportamento inadequado do sistema. Já na área de machine learning, esse mesmo tipo de ataque é chamado de ataque adversarial. E é claro que os caras foram lá e colocaram esse ataque em prática. Nesse trabalho, os pesquisadores usaram tanto a estratégia do ruído invisível quanto a estratégia do pixel único para atacar uma rede neural que aprendeu a jogar o joguinho Pong. Essa rede recebe um print da tela como entrada e retorna a ação que será executada no jogo, tipo subir, descer ou ficar parada. Esse trabalho mostrou que modificando a imagem que a rede neural recebe é possível atrapalhar as decisões dela e fazer ela perder o jogo. Em situações onde ela deveria ir para baixo, ela fica parada. E em situações onde ela deveria ir para cima, ela vai para baixo. Esse vídeo aqui mostra a rede neural jogando contra um outro algoritmo que só faz uma coisa, seguir a bolinha. A rede neural é o da direita. Repara na coça que o outro algoritmo está levando. Coitado. 16x0. Já esse vídeo aqui mostra a rede sofrendo o ataque adversarial em tempo real. A rede passou a perder muito mais do que ganhar. Repara que ela está perdendo para um algoritmo extremamente simples, que fica apenas seguindo a bolinha, sem nenhum tipo de estratégia mais complexa. E nesse momento você pode até pensar Mas Vitor, fazer a rede neural errar uma classificação ou perder um joguinho é inofensivo e sem muita relevância. Por que os pesquisadores estão fazendo isso? E ainda bem que você perguntou, porque é agora que a coisa fica séria. Manipular a saída de uma rede neural que reconhece objetos é, na verdade, bem perigoso, por um simples motivo. Esse carinha aqui. Os carros autônomos usam essas redes para identificar os objetos que estão no seu caminho. E se eles identificarem errado, você já sabe. E nesse trabalho, os pesquisadores fizeram exatamente isso. Eles pegaram uma placa de trânsito real, colocaram umas fitas adesivas nela para imitar um ruído, tiraram várias fotos em ângulos e distâncias diferentes e enviaram para a rede neural. Resultado? Em vez da rede classificar a imagem como uma placa de pare, ela classificou como uma placa de velocidade máxima 45. É claro que hoje em dia, os fabricantes de carros autônomos também usam outros métodos para ajudar na segurança do veículo nessas situações. Mas esses trabalhos servem para mostrar como as redes neurais são frágeis e podem ser bastante perigosas. Qualquer pessoa poderia ir lá na placa e, de uma forma bastante simples, fazer um ataque a todos os carros autônomos que passassem naquela rodovia. Ou pior ainda, o próprio tempo, chuva, sol, chuva, sol, poderia desgastar a placa e, sem querer, criar um ruído que faz com que a rede acelere o carro em vez de parar. Agora que nós já vimos os tipos de ataques, duas perguntas muito importantes ainda continuam pairando no ar. Como os pesquisadores fazem para encontrar esse ruído que confunde a rede neural? E por que esses ataques funcionam? Como é possível que a modificação de apenas um pixel da imagem altere completamente a resposta da rede? E antes da gente responder essas perguntas, já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. E se você já estiver inscrito, considere participar da área de membros também. Tem muito conteúdo maluco rolando por lá. Caraca, falou exatamente o que eu falei, mano. E já depende dos instintos para sobreviver. Doideira, hein? Dois números aleatórios. Vamos ver se vai dar erro. Ih, interessante. Tipo o gráfico dá 1 sobre x, olha lá. Só a parte positiva do gráfico. Para encontrar o tal do ruído, os pesquisadores usam os famosos algoritmos de otimização. Esses algoritmos funcionam testando vários valores para os parâmetros do modelo, na intenção de encontrar uma combinação que minimiza ou maximiza alguma característica específica que você queira. Se ficou confuso, calma, que com um exemplo vai ficar mais fácil de entender. Nesse projeto aqui, o formato dos carrinhos é definido por alguns números. Esses números determinam, por exemplo, o formato do chassi, o tamanho das rodas e as posições delas. Cada combinação gera um carrinho diferente. E a pergunta agora é, qual combinação gera o melhor carrinho? Aquele que consegue chegar mais longe. É exatamente isso que os algoritmos de otimização tentam responder. Quais valores os parâmetros do modelo devem assumir para que uma determinada métrica seja otimizada? Nesse caso, os parâmetros são os números que definem o formato do carrinho, o modelo é o próprio carrinho e a métrica, que se quer maximizar, é a distância do carrinho até a linha de partida. No caso de um ataque adversarial, o modelo é a própria rede neural. Os parâmetros são os pixels da entrada e os pedestres são como os banhistas. E a métrica que se quer maximizar é o erro da rede. Se o atacante tiver acesso à estrutura interna da rede, ou seja, se ele souber exatamente como os neurônios estão conectados e quais os valores de cada peso, o ataque é chamado de ataque caixa branca. Mas se a parte interna da rede estiver escondida dele, o ataque é chamado de caixa preta. O ataque caixa branca é mais eficiente, porque o fato do atacante ter acesso à estrutura interna da rede permite que ele use alguns algoritmos bem espertos, que usam uns cálculos matemáticos, para encontrar o ruído com mais facilidade. Esses algoritmos são conhecidos como algoritmos baseados em gradientes. E curiosamente, eles também são usados para treinar a própria rede neural. Olha só que ironia! Os mesmos algoritmos que fazem a rede neural acertar, também fazem ela errar. Só que, na maioria das vezes, o atacante não tem acesso à parte interna da rede, o que obriga ele a usar o ataque caixa preta. No ataque caixa preta, o atacante só tem acesso à saída da rede. E só isso já é o suficiente para realizar o ataque. Aqui no canal nós já vimos um desses algoritmos, as estratégias evolutivas. Para usar as estratégias evolutivas nesse problema, até que é bem simples. Primeiro a gente cria vários ruídos aleatórios, depois aplica cada um deles na imagem, envia a imagem para a rede neural e armazena o resultado que deu. Depois de fazer isso com todos os ruídos, a gente deleta os piores, clona os melhores e aplica uma mutação. Daí, é só repetir isso tudo de novo, várias vezes. Com o passar das gerações, a população de ruídos vai seguir por uma direção que consegue enganar a rede neural. E esses ruídos conseguem enganar por dois motivos. A própria forma como as redes neurais funcionam. Aqui tem dois exemplos. No de cima, o neurônio vermelho está disparando um 0,3 como saída. E no de baixo, o mesmo neurônio está disparando 0,31. Uma diferença de apenas 0,01. Repara que essa pequena diferença foi suficiente para ativar alguns neurônios que no exemplo de cima não estão ativados. E também foi suficiente para desativar alguns neurônios que estavam ativados. Repara que agora a segunda camada está em configurações completamente diferentes nos dois casos. E isso vai gerar um efeito em cascata. A terceira camada também vai ativar de formas completamente diferentes. E isso vai se repetindo até chegar na última camada e a rede resultar em valores finais completamente diferentes. Ou seja, é um efeito bola de neve. Aquela pequena diferença lá do início foi amplificada à medida que se propagou pela rede. Esse comportamento é um pouco parecido com o comportamento dos sistemas caóticos. Você já deve ter ouvido falar daquela célebre frase O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas. Se uma borboleta bater a asa aqui, pode acabar gerando um furacão aqui. E o segundo motivo é o famoso overfitting. O overfitting acontece quando a rede neural se ajusta demais aos dados de treinamento. Ela memoriza os dados em vez de aprender o padrão deles. Quando isso acontece, a rede passa a errar feio quando é exposta a novas situações. Imagina que cada bolinha vermelha dessa é uma imagem de um panda. E cada bolinha azul é a imagem de uma girafa. Num problema de classificação, a rede neural tem que encontrar a linha que divide o que é panda e o que é girafa. Essa linha que tá na tela seria uma ótima candidata. Mas na prática não é isso que acontece. O que acontece é algo tipo isso aqui. Uma linha toda torta e irregular. Aí nessa situação, qualquer leve modificação que você faça na foto de um panda, pode fazer a imagem entrar na região das girafas. Justamente porque a rede tá super ajustada. E pra complicar, nesse exemplo, a gente só tá usando duas dimensões. Na prática, cada pixel da imagem precisaria de três dimensões. Ou seja, uma simples imagem 256 por 256, que é uma imagem bem pequena, tem quase 200 mil dimensões pra se movimentar. 200 mil, mano. Imagina ter 200 mil direções nas quais você pode dar um passinho pro lado. E é exatamente isso que o ataque adversarial faz. Ele encontra um ruído que, quando adicionado na imagem, faz ela dar um pequeno passinho pro lado em cada uma dessas 200 mil dimensões. Daí a imagem acaba caindo em uma região onde a rede neural tá classificando errado. E tem mais. Esse ataque não funciona só com imagens, não. Ele pode ser aplicado em outros tipos de redes neurais também. Como, por exemplo, o próprio chat GPT. Se a gente pedir pro chat GPT nos ensinar a hackear uma rede Wi-Fi, é isso que ele responde. Ele diz que é ilegal, antiético, que é crime e que não vai ajudar. Mas se a gente inserir algumas palavras específicas no prompt, ele fala tudo. Essas palavras têm o mesmo efeito dos ruídos nas imagens. Elas levam o prompt pra uma outra região dentro do espaço da rede neural do chat GPT. Uma região que não tá censurada. A lógica que as redes neurais usam pra gerar as respostas é tão complexa que é quase impossível calibrar ela de forma que fique 100% correta. As redes neurais têm uma taxa de erro inerente à forma como elas são treinadas. Isso significa que existem vários erros lá dentro. E como o tamanho do espaço é gigantesco, talvez ninguém nunca se depare com eles. Além disso, o ataque adversarial é especialmente preocupante e perigoso, porque o atacante não precisa invadir nem alterar nenhum código da rede pra manipular o resultado dela. Basta corromper a entrada. Só isso já é o suficiente pra fazer o fluxo de execução do algoritmo seguir por um caminho que não deveria. Tamo junto e até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.